No teu olhar de medo vejo Te olho e acho que me vejo Um olhar machucado, um abrigo, um agrado É a visão do mesmo Com teus olhos me revejo Com meus olhos te protejo E te olho no olho E te canto de olho Finges não me ver Tempo, um carinho, um alento Mais do que uma respiração Tempo de alguém que comigo durou Mesmo que sendo breve Num instante te abraço Pra você não mais fugir E te agarro em meu peito E te põe em meus braços E alivio a nossa dor Tempo, um carinho, um alento Mais do que uma respiração Tempo de alguém que comigo durou Mesmo que sendo breve Tempo, um carinho, um alento Mais do que uma respiração Tempo de alguém que comigo durou Mesmo que sendo breve Facebook sendo breve Lá 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 ia Lá lá ia Amém